Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da internet, do Facebook. Estamos aqui com o nosso Educar para Crescer, entrando no ar, com a nossa convidada de hoje, a minha querida amiga Maria Juney. E quero agradecer nesse início de programa a todos vocês, pela audiência, pelo carinho, pela atenção, pelas vibrações que eu sempre falo que nós sentimos aqui. Obrigada a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite o nosso programa no ar. Lembrando que o telefone que está à disposição é o 3386-1400. 3386-1400. Então, nós vamos iniciar o nosso Educar para Crescer, apresentando a nossa querida Maria Juney para os cumprimentos iniciais, onde ela vai passar endereço, telefone, nome da casa espírita e o horário da evangelização. Juney. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, que estão aqui ligados no programa, não podemos esquecer, né? É com muita alegria que estou aqui novamente, agradecendo a Marilena a gentileza de me convidar aqui para a gente conversar um pouco sobre a educação, né? Como o Espiritismo vê a educação, como vê o relacionamento entre professor e aluno e trazendo a todos o abraço do núcleo de estudos espíritas Chico Xavier, que fica lá na rua Batista Caetano, 44, no Anil. Enviando também o meu abraço ao meu grupo querido, Amigas de Fé, a da Barra. E estamos aqui para conversar um pouco sobre a visão do Espiritismo quanto a educação, quanto o relacionamento professor-aluno. E eu queria também anunciar as atividades do núcleo Chico Xavier, né? Nós temos palestras públicas às terças-feiras, às 20 horas, às quintas-feiras, às 20 horas e aos sábados, às 16 horas. Nós também temos a evangelização, que é feita às terças e sábados no horário das reuniões. E temos o atendimento fraterno às quintas-feiras, às 19 horas. Então, quem quiser nos dar o prazer da visita lá, né? O endereço, repetindo. Batista Caetano, 44, ali na Praça do Anil. Ótimo. Bem, nós vamos então passar para os nossos ouvintes, antes de dar a palavra a Junei, para que ela possa discorrer sobre o nosso tema de hoje. é do momento.com. E eu encontrei lá o aluno agressivo e o professor paciente. Vamos ver o que acontece? Havia um aluno muito agressivo e inquieto naquela escola. Ele perturbava a classe e arrumava frequentes confusões com os colegas. Era insolente e desacatava a todos. Repetia os mesmos erros com frequência. Parecia incorrigível. Os professores não mais o suportavam. Cogitaram até mesmo de expulsá-lo do colégio. Antes disso, porém, entrou em cena um professor que resolveu investir naquele aluno. Todos achavam que era perda de tempo, afinal, o jovem era um caso perdido. Mesmo não tendo apoio de seus colegas, o professor começou a conversar com aquele jovem nos intervalos das aulas. No início, era apenas um monólogo. Só o professor falava. Aos poucos, ele começou a envolver o aluno com suas próprias histórias de vida e com suas brincadeiras. De modo gradativo, o professor e o aluno construíram uma ponte entre seus mundos. O professor descobriu que o pai do rapaz era alcoólatra e espancava o garoto e sua mãe. Compreendeu que o jovem, aparentemente insensível, já tinha chorado muito e agora suas lágrimas pareciam ter secado. Entendeu que sua agressividade era uma reação desesperada de quem pedia ajuda. Só que ninguém até então havia decifrado sua linguagem. Era mais fácil julgá-lo do que entendê-lo. O sofrimento da mãe e a violência do pai produziram zonas de conflito na memória do rapaz. Sua agressividade era um eco da violência que recebia. Ele não era réu, era vítima. Seu mundo emocional não tinha cores. Não lhe haviam dado o direito de brincar, de sorrir e de ver a vida com confiança. Agora estava perdendo também o direito de estudar, de ter a única chance de progredir. Estava para ser expulso do colégio. Ao tomar conhecimento da real situação, o professor começou a conquistá-lo. O jovem sentiu-se querido, apoiado e valorizado pela primeira vez na vida. O professor passou a educar-lhe as emoções. Ele percebeu logo nos primeiros dias que por trás de cada aluno arredio, de cada jovem agressivo, há uma criança que precisa de afeto. Em poucas semanas, todos estavam espantados com a mudança ocorrida. O rapaz revoltado começou a demonstrar respeito pelos outros. Abandonou sua agressividade e passou a ser afetivo. Cresceu e tornou-se um aluno extraordinário. Tudo isso porque alguém não desistiu dele. Professores ou pais, todos queremos educar jovens doces e receptivos. Queremos ver brotar diante de nossos olhos as sementes que semeamos. No entanto, são os jovens que nos desapontam, que testam nossa qualidade de educadores. São filhos complicados que testam a grandeza do amor dos pais. São os alunos insuportáveis que testam a capacidade de humanismo dos mestres. Pais brilhantes e professores fascinantes não desistem dos jovens. Mesmo que eles causem frustração e não lhes deem o retorno imediatamente esperado. Paciência é o segredo. A educação do afeto é a meta. Os alunos que mais decepcionam hoje poderão ser aqueles que mais alegrias nos trarão no futuro. Basta investir tempo e dedicação a eles. Pense nisso. Redação do Momento Espírita com base no capítulo 5 do livro Pais Brilhantes Professores Fascinantes de Augusto Cury da Sextante Em 21 de agosto de 2014 Rádio Rio de Janeiro Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Diz aí, queridos ouvintes, para a nossa reflexão, o aluno agressivo e o professor paciente. Se vocês forem lá no site momento.com.br, que é lá da Federação Espírita do Estado do Paraná, vocês vão ver que tem outras histórias também muito boas junto a essa. E a gente fica refletindo sobre o comportamento que a gente observa hoje de muitas crianças na escola, nos condomínios, em todo lugar, né? E conversarmos em off, eu e a Junei, às vezes o problema não está na criança. O problema está na educação que ela recebe de seus pais. Que muitos pais estão omissos na educação dos seus filhos. Eu estou lembrando aqui agora, né? A nossa Junei, que é do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, né? Ela tem oportunidade de fazer palestras por muitos lugares, né? E a gente fica imaginando o quanto, né, Junei? Que você observa desse tipo de conduta por aí. Lembrando aos nossos ouvintes que o nosso Educar para Crescer, ele repete hoje, às 2 horas da manhã, pela Rádio Rio de Janeiro. Repete sábado, às 7 horas da manhã, domingo, às 4 horas da manhã. Mas tem o pessoal aí do Facebook. E pela internet, esse programa entra no ar amanhã a partir das 17 horas. E fica uma semana lá no site. Então, para que nos dê a oportunidade de refletir, né? Sobre essas posições que nos fazem esse convite de alerta para ontem, que a gente costuma brincar, não é, Junei? É, a educação, nós sabemos que é tudo na nossa vida. E nós estamos aqui para educar o nosso espírito, né? E o que é educar? Educar no dicionário está lá. É um processo de desenvolvimento da capacidade intelectual, moral, física do indivíduo. Mas a doutrina vai muito mais além. A doutrina nos diz que educar é extrair do interior e não sofrer a influência externa. E por que que a doutrina se baseia nessa mudança interior? Porque nosso mestre Jesus, ele era o mestre da essência, não da aparência. Jesus veio nos ensinar o amor, veio nos ensinar a ser bom sobre qualquer circunstância. E não a parecer bom. Então, aí entra todo o processo de educar o nosso espírito, todo o processo que nós temos que prestar atenção na ajuda que podemos dar ao outro para se educar e também ajudarmos-nos através da observação do outro. Então, a educação é fundamental para o nosso caminhar. Você que deu aula durante muitos anos, né, Junei? Você se aposentou e tudo, você passou por grandes experiências tendo que treinar a sua paciência com esses alunos, não é? É, e é isso, a educação é uma troca de aprendizagem, professor e aluno. E o professor não é aquele que vai só ensinar, aquele provedor de conhecimentos. O professor realmente é aquele que orienta. O professor, hoje em dia, então, cada vez mais, através da evolução da tecnologia, né, o professor é um orientador, mas tem que ser um orientador atento, né, atento às individualidades. Então, vejam como a página inicial nos disse, a responsabilidade que o professor tem. Mas isso não quer dizer que o professor tenha a responsabilidade de educar a criança. Exatamente. Porque o professor, nós já recebemos na nossa sala de aula, um aluno que já traz a sua bagagem espiritual e também traz a bagagem da educação que ele recebe na família dele. Então, é bem interessante, né, se nós prestarmos atenção à tarefa do professor, nós vamos perceber quão delicada é essa profissão que atualmente está tão desvalorizada. E que é que, como é que se diz, a base de todos nós que habitamos o planeta, todos nós precisamos e passamos pelas mãos de um professor. Embora a gente costuma dizer que na vida todos nós costumamos ser professor e aluno, porque a gente ensina, mas a gente também aprende, não é? Mas a dependência dos professores, dos mestres, é de todos nós do planeta. Então, o professor precisa ser realmente valorizado nessa potencialidade do que ele recebe para transmitir. E nós, assim, espíritas, temos uma ferramenta maravilhosa que é a doutrina. É isso aí. O estudo da doutrina é muito importante porque abre a nossa mente, nos ajuda a entender melhor o outro. Isso. Nos ajuda a perceber que cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem a sua bagagem e ninguém dá o que não tem. Exato. É um respeito ao espaço do outro para ver como você vai poder ajudar o outro dentro do espaço dele. É, exatamente. E imagine se numa família, às vezes, a mãe com um filho, dois ou três, não consegue perceber todas as nuances de cada um de seus filhos, porque cada um tem a sua bagagem espiritual, imagine numa sala de aula. E, às vezes, é exigido do professor isso. E nós percebemos que é muito difícil nós entendermos cada aluno, mas também temos a possibilidade de abrir a mente de vários alunos, várias pessoas, vários espíritos que passam por nossa vida, através da sala de aula, com um bom exemplo, com boas palavras, com acolhimento, com uma atenção maior. É evidente, como eu já falei, não cabe ao professor educar o aluno, cabe, sim, a educá-lo, a orientá-lo no melhor sentido. Não, e o professor dando o exemplo, não é, Júlia? Você vê, o professor que entra na sala de aula e que senta na mesa, puxa um cigarro, ele já está dando um mau exemplo para aquelas crianças, para aqueles jovens que estão ali. Ele tem que ser o exemplo, e nessa busca de ser o exemplo, ele tem que se educar, tem que buscar ser o melhor possível, para que ele possa transmitir o melhor possível. É. E baseado nos ensinamentos de Jesus, que, como eu já falei, é o mestre da essência e não da aparência, nós percebemos que, durante a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, que é uma caminhada de educação, nós nos deparamos com dois tipos de educação. Aquela educação de fora para dentro, que é a educação, é o verniz social, né? Exatamente. São aqueles bons modos, vamos dizer assim, mas, para nós, o que importa realmente é a educação do nosso espírito através da nossa transformação de dentro para fora. É isso aí. Porque a educação externa, ela só visa agradar ao mundo. Vamos vivendo de acordo com a conveniência do mundo. E isso é muito ruim. Por quê? Porque nós vamos nos adaptando, vamos caindo dentro da lei da normalidade. Quando o nosso objetivo aqui é viver dentro da lei natural, que é a lei divina, que é imutável. Então, a postura desse professor da nossa história de hoje pode ter parecido anormal para os demais, mas ele estava fazendo o que é normal, o que todos nós devemos fazer. É amparar aquele que está passando por um processo de desajuste. O nosso olhar precisa alcançar a todos. Isso. E é um problema que nós temos, nós às vezes condenamos o errado, mas não, nós temos que amparar o errado e combater o erro. Foi o que aconteceu com esse professor da página inicial. Exato. Ele foi procurar ajudar o errado. Porque se nós olharmos, prestarmos bem atenção, na verdade ninguém erra, só faz o que sabe. E o certo para essa pessoa é de acordo com a sua evolução espiritual. Exatamente. O que é certo para nós aqui, que já ouvimos falar em Jesus, que estamos sempre procurando nos melhorar, não diz nada para alguém que vive na rua, criado num lar muito violento, que não tem alguém que lhe dê um bom dia, que lhe dê um abraço. Então, isso é muito importante, esse olhar, esse exemplo que você trouxe foi muito bom, porque mostra o quanto nós temos que acolher. A doutrina espírita é de acolhimento, fazendo com que desperte no outro ser, aquele que está em dificuldades, aquilo que Jesus chamou de mostrar a outra face, a outra maneira de nós vivermos. Não precisamos viver com violência, com desacato, sem respeito algum por lei nenhuma. Há uma tendência agora de se viver, em vez de se viver na lei natural, se viver sobre a lei da normalidade. Hoje em dia é normal. É normal não cumprimentar ninguém, é normal não dar um lugar para uma pessoa, para uma gestante, para um idoso, para alguém que está com uma criança. É verdade. É esse o perigo. É normal se agredir uma pessoa através da internet. Não é normal. Não é normal. Não é normal. E pode ser no sentido da normalidade, nós temos que prestar atenção, porque nós temos que andar sempre sob a lei da naturalidade. O natural é amar-vos uns aos outros, como Jesus veio nos ensinar. Compreender o outro, compreender as suas limitações, como nós também já temos as nossas ainda. Exato. O que nós estamos fazendo para ajudar? Como está sendo o nosso olhar? Você está falando, eu estou lembrando aqui, está lá no início do livro Diversidade, dos Carismas, do Hermínio Miranda, do volume 1. Ele falando isso, as pessoas às vezes ficam tão preocupadas com a técnica, que esquecem o coração, esquecem que tudo precisa que a gente tenha, é importante nós termos uma técnica, mas a gente tem que ter o coração naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que colocar a nossa alma presente em tudo aquilo que a gente realiza. É sentimento, gente. É trabalho, é vibração de amor, é vibração positiva em tudo aquilo que nós realizamos na nossa vida. E esse é um cuidado muito importante que cada um de nós precisa ter em tudo que nós realizamos. Imagine, um professor tem a técnica, tem ali todo o conhecimento para passar para aquele aluno, mas se ele não passar aquilo com o seu coração, de que vai adiantar? Ele vivenciar, ele estar vivendo aquilo com a felicidade de ver que aquele aluno está realmente recebendo essa energia boa. É, e aí realmente o professor tem responsabilidade sim. Nós temos, não só como professor, mas como ser humano que recebeu aquela função de encaminhar o outro, de orientar o outro dentro das suas possibilidades, mostrar a outro os caminhos que ele tem na vida. Porque o aluno não é um robô, o aluno é uma pessoa que traz, como eu já falei, o seu histórico familiar, traz o seu histórico espiritual, então ele tem que ser entendido como tal, como ser a informação, como todos nós estamos a caminho da perfeição relativa, para uns é mais rápido, é caminhar, para outros é mais lento, mas sempre caminhando. E essa integração do professor-aluno, como você disse lá no início, esse aluno que a gente recebe, ele já vem com todas as suas aquisições de educação que ele recebeu no lar. Educação que pode ser boa ou não, não é? É, exatamente. O que ele recebeu para trazer, para distribuir, para compartilhar com seus colegas de classe, não é? Ele tem valores que ele pode distribuir e o professor tem a responsabilidade de observar tudo isso para canalizar para o que for melhor. É. E também não nos esqueçamos da bagagem espiritual de cada um. De cada um, exatamente. Cada um de nós vem com a sua bagagem, vem com as suas arestas para serem aparadas, cada um com as suas, e cabe realmente essa função maior é da família. Exatamente. Que são os primeiros professores. Primeiro professor é a mãe. Isso não tem como, não é? Tanto que nós nos esforçamos ao máximo para a criança falar primeiro mamãe. Aí ele vai falar papai. A gente vai ensinar mamãe, aí ele fala papai. Mas nós ficamos querendo que ele fale primeiro mamãe. E o espiritismo, quando nos diz que a função do espiritismo é educar para salvar, não nos salvar naquele, com aquela significação que muitos dão do comodismo. Ah, eu vou para a doutrina, então eu vou ser salvo. Não. É no sentido de ampliar os horizontes, de mostrar às pessoas, aos espíritos, um novo caminho. Porque uma coisa que nós, enquanto familiares, temos que prestar atenção. Uma criança que chega à nossa casa, ao nosso lar, ele é um recém-nascido, mas não é um espírito recém-criado. Então, eu vou pedir a Junei que dê continuidade daqui a pouquinho, porque chegou a hora do nosso intervalinho. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060. O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e à luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT. Uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni, que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano, com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis. E você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail, distribuidor arroba leondeni.com.br ou ligue 21-2452-7700. Revista CELT. Leia mais. Reflita mais. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Francisco de Assis, peça teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis. Apresentação, dia 13 de outubro, sexta-feira, às 20h. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim 451 Tijuca Tênis Clube. Informações 30886519. Francisco de Assis. Entre na onda da modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio. E para o Brasil e o mundo. www.radiorriodijaneiro.com.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.com.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Para falar das escolas em tempo integral, ninguém melhor do que os alunos. Aqui é bem diferente mesmo. Tem muita aula prática. E assim a gente aprende muito mais, né? Eu até já me vejo, trabalhando como bióloga um dia. O Ministério da Educação está investindo um bilhão e meio de reais para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Informe-se sobre as matrículas para 2018 na Secretaria Estadual de Educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Rádio Rio de Janeiro. 1.400 AM. A emissora da fraternidade. 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação. Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da internet, do Facebook, com a nossa querida Maria Junei, conversando sobre essa relação professor-aluno, as crianças de hoje, os professores de hoje. Todos nós sabemos dos grandes problemas que estão sendo enfrentados nas salas de aula. Muitas vezes, quem sai não é o aluno, é o professor que é mandado embora. Então, é tanta coisa que a gente vê e fica triste de ver que essas coisas acontecendo. Mas ainda tem chance, gente, do nosso planeta mudar de provas e expiações para regeneração. E depende de nós, da nossa postura, do nosso comportamento, da nossa fala, da nossa compreensão, do nosso olhar para todos aqueles que se apresentam em nossos caminhos. E nesse intervalinho, a gente aproveita para lembrar a todos que a nossa Rádio Rio de Janeiro tem os boletos bancários. Aqueles que desejarem colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro, é só dar uma ligadinha, entrar no site da nossa rádio, www.radioreidejaneiro.am.br. Agora, tem alguns companheiros que não estão recebendo o boleto porque está faltando o CPF. Então, dá uma ligadinha, dá o seu CPF para que possa continuar recebendo o boleto bancário de colaboração com a nossa querida Rádio Rio de Janeiro. E desde já, muito obrigada. Lembrando que o nosso programa tem reprise às quartas-feiras, 2 horas da manhã, aos sábados, às 7 horas da manhã e aos domingos, às 4 horas da manhã. E pela internet, esse programa entra no site a partir das 17 horas da manhã. Fica uma semana lá no site, às vezes um pouco mais até, porque se vocês acessarem, vocês vão ver o programa da semana passada e tem alguns outros lá, pelas informações que nós recebemos. E antes de passar a palavra a nossa Gilnei, Maria Gilnei Martínez, que é do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no Anil, né? Isso. E falando sobre a educação, esse relacionamento criança-professor. Antes de passar a palavra, nós estamos recebendo do Pedro Luiz do Valqueire. Estou na escuta e gostando muito do programa. Parabéns, abraços a todos. Muito obrigada, Pedro Luiz do Valqueire. Deus te abençoe, a sua família, a todos aí do Valqueire. Também estamos recebendo Lenir do Rocha. Fui professora durante 25 anos. Hoje estou aposentada. As dificuldades que vejo nas escolas é que os professores estão muito sozinhos, sem apoio nenhum, principalmente com a agressividade e os vícios dos alunos. Gostaria de uma orientação de vocês de como os professores devem agir. Pois é, como nós já vínhamos falando, o aluno chega ao professor já com toda uma bagagem familiar e espiritual. Ao professor atualmente, que realmente está muito, vamos dizer, se abandonado. Por quê? Porque as autoridades não entendem a função do professor, a importância do professor. Então, o professor não tem apoio. O que acontece? Cabe ao professor estudar cada aluno, prestar atenção, porque é para isso que nós estamos aqui, para prestarmos atenção uns aos outros. Não nascemos para nós, nascemos uns para os outros. É evidente que é impossível um professor ajudar a toda a sua turma. Mas tem alunos que são mais necessitados. E é esse olhar que nós temos que procurar ter com aqueles mais necessitados. Procurar, como diz a página inicial, procurar saber qual o problema daquela criança, daquele aluno. E aí a gente vai percebendo também a importância da evangelização nas nossas vidas. Exatamente, exatamente. Não só a evangelização da criança, mas a evangelização do professor. Tem que tocar o coração. Tem que tocar o coração. E a evangelização em qualquer religião. Nós temos que ter o referencial maior, que é Deus. E quando tanto o professor, quanto o aluno, tem alguma orientação evangélica, nós vamos percebendo que resolvemos ou ajudamos com mais facilidade. Aquele professor que é materialista, que acha que não tem nada a ver com o problema do outro, temos sim. Como eu já disse, nascemos uns para os outros. É através do outro que nós evoluímos. Então, cabe ao professor, cada vez mais, procurar entender o porquê que aquele aluno, porquê que aquele aluno é tão revoltado, o que pode estar acontecendo com ele. Não assumir o problema do aluno, mas ajudar. Nós estamos aqui para ajudar, não assumindo o problema do outro, mas procurar conversar com a família. É, porque muitas vezes, você colocou muito bem, Junei, muitas vezes as pessoas acham que ajudar é você assumir para si aquele problema. Não é isso. A gente tem que ajudar sem introjetar o problema. É ajudar. A palavra já diz, né? Você vai fazer essa ajuda para o outro sem pegar o problema do outro para você. É. Senão, não está resolvendo o problema, você está ganhando mais um. É. Não é? E realmente, a gente vai, mas avança um pouquinho, mas volta. É a base familiar que realmente vai fazer com que nós percebamos o porquê daquele aluno ser tão complicado. Eu lembro que a gente ouvia sempre falar, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Lembra? Popularmente, nossas avós falavam. Mas a gente já pode contrapor com outro. É de pequenino que se torce o pepino. O que a gente faz? Os pais têm que prestar atenção àquela criança, ao comportamento daquela criança. Se é uma criança agressiva, se é uma criança que está sempre rebelde, reclamando, não ficar achando bonitinho e achar que quando ele crescer ele vai melhorar. É porque cada um é um espírito. Você pode ter dez filhos. É, exato. Cada um é um espírito. Cada um tem uma forma de reagir. E cabe aos pais observar cada um. Então, com um você pode ser mais incisivo. Com o outro você já tem que pegar mais leve, como diz. Cada um é de um jeito. E com cada um você vai tratar de uma forma. E se nós realmente direcionarmos essa criança para a evangelização, para a proximidade consagrada com o divino, nós vamos formar crianças melhores, formar jovens, também mais ligados com o outro, com o mundo, mais conectados, hoje em dia nós não temos desculpa para sermos indiferentes ao outro. Exatamente. Não temos. Temos muito mais facilidade, mas se não for bem orientado, essas facilidades que nós temos acabam por prejudicar. Exatamente. E com isso nós vamos ter o quê? Adultos também equilibrados. Então é uma cadeia que não pode se partir. Exatamente. É família, escola e o educando juntos. Juntos. Isso é básico. Fundamental. Não tem como. Olha, nós estamos recebendo aqui do Danilo e da Selma de Rocha Miranda. Estamos na escuta e queremos parabenizar o programa e a maravilhosa participação da Maria Junei. Abraço a todos. Danilo e Selma de Rocha Miranda. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós estamos aqui pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer, com a nossa convidada Maria Junei. E o telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400. Junei. Eu lendo sobre esse assunto, aí eu me deparei com um episódio bem interessante ocorrido com pestalose, onde o amigo de Kardec, no colégio onde o Kardec estudou e tal, nós sabemos da ligação de Kardec com pestalose. E ele foi procurado por uma mãe um dia e essa mãe chegou para ele pedindo uma orientação porque o filho já estava com três ou quatro anos e ela não sabia qual o momento adequado para ela começar a educar essa criança. Ele falou, quantos anos tem essa criança? Ela falou, três ou quatro, eu não lembro. Aí eu falei, então a senhora corra porque a senhora já está atrasada há três ou quatro anos. Ou seja, a educação não pode ser cobrada na escola. A educação tem que vir. É todo um processo evolutivo do homem por toda a sua vida. Nós estamos sempre nos educando. Exato. A gente costuma dizer, né, Junei, que é desde a fase intrauterina. Intrauterina. Você tem que conversar com o neném, você tem que ter bons hábitos. Como você citou aqui no exemplo, um pai que fuma na frente do filho e diz para o filho, não fuma que isso lhe faz mal, não adianta. Não adianta. Você tem que dar o exemplo. O exemplo é a base de tudo. E nós temos, então, que ficar bem atentos como estamos agindo no nosso dia a dia. É porque a criança, os filhos que estão lá, estão observando o comportamento do pai, o comportamento da mãe, não é? Dê pequeninas tarefas, sim, para o seu filho. Ele aprender a guardar o seu sapatinho, arrumar a roupinha que ele usa, a cuidar do... Se tem animalzinho em casa, se tem nalgato ou cachorrinho, dar a comidinha dele, se tem uma plantinha, ensinar a molhar aquela plantinha. São pequeninas tarefas que criam um hábito salutar na criança. É isso mesmo. É através desse treinamento, porque eu lembro que o Emanuel falou uma vez para o Chico, o que hoje é virtude, ontem foi exercício, disciplina. Exatamente. E é isso que tem que ser. Desde pequena, tem mães que têm, uma pessoa que ajuda em casa, uma secretária, e criam os filhos sem fazer nada. Não pegam nem um copo d'água. Não pode. Não pode. Eu só tenho um filho e às vezes a minha mãe dizia que eu era uma má madrasta. mas o meu filho, porque tem madrasta boa, não vamos generalizar, mas o meu filho pequenininho, ele forrava a cama dele quando ele levantava, tudo torto, mas eu deixava. Brinquedo, tinha uma caixa de brinquedos no quarto, ele podia fazer o que ele quisesse no quarto dele, contando que depois ele arrumasse. É isso aí. E isso ajudou muito a se tornar livre, porque a educação liberta. Exato, a educação liberta. Você não tem que aprisionar a pessoa, você tem que ajudá-la a se libertar, a seguir a sua caminhada, porque nós sabemos que a nossa caminhada é bem longa. Você sabe, você falou isso, eu lembrei do meu caçula, que quando arrumava a cama dele, ele era muito pequenininho, e ele tinha que trepar na cama, porque não dava a altura da coxa. Era muito engraçado, porque ele queria que a dobradura ficasse perfeita. E é óbvio que não ficava, e ele ajeitava para um lado, ajeitava o rodo, e eu deixava, a mamãe vai dar uma ajudinha aqui e tal. Ele ficava muito feliz quando concluía a tarefa, mas criou o hábito de fazer. É isso aí. É isso que é importante. Então, não nos esqueçamos que a família é fundamental, a família tem essa missão de ajudar aquele espírito a se desenvolver, a evoluir. E o professor, o professor tem aquela função de orientar aquele aluno, mostrando a ele os caminhos maravilhosos que a educação leva, que o conhecimento leva, porque, veja bem, hoje em dia nós temos muitos pais preocupados em dar a seu filho tudo o que ele não teve. Ah, eu trabalho, tenho três empregos para dar ao meu filho tudo o que ele não teve, tudo o que eu não tive. É bom se perguntar o que realmente você não teve. Será que você não teve afeto, não teve uma compreensão, não teve pais atenciosos? Porque se nós não dermos às nossas crianças uma base moral, por maior tecnologia que ele tem, ele não vai saber fazer bom uso de tudo que ele tem materialmente. Então é uma responsabilidade muito grande. Cabe ao professor também, na sala de aula, mostrar que o material não é tudo, a tecnologia não é tudo. Não há nada que substitua um abraço, uma amizade, um olhar fraterno. Não há celular, por mais moderno que ele seja, não há como você, é bem diferente você botar kkkkkk, do que você se abraçar com um amigo e dar uma boa risada. Mostrar alegria, felicidade. Então são essas coisas, essas nuances da vida que cabe ao professor e à família mostrar às crianças isso e aos nossos jovens também. O Gilnei, o Luiz da Ilha, está dizendo, muito linda a página de abertura do programa, muito linda se nos aproximássemos das penitenciárias com esse intuito. por acaso o sistema penitenciário seria a prova de maior civilização atualmente? Bom, o sistema penitenciário realmente no Brasil não educa. Ele tem uma função de punir. Enquanto nós olharmos a prisão como uma punição e não como um lugar de regeneração, vai ser difícil mudar aqueles comportamentos. A prova é que muitos saem de lá e vão fazer mais do que fizeram. Outras coisas... Muito poucos conseguem. Muito poucos conseguem. Porque realmente não tem... Tanto professor, eu tenho colegas que dão aula em presídio, é muito difícil. Aqueles que realmente querem aproveitar aquela oportunidade para crescer, daí o educar para crescer, mas eles são inclusive às vezes perseguidos. É verdade. Eles são tidos como pessoas diferentes ali. Quando devia ser uma mentalidade geral aproveitar aquela oportunidade que eles estão ali para crescerem espiritualmente, intelectualmente. Eu já fiz trabalho em presídio e realmente você observa que uns aproveitam, outros não aproveitam. porque toda maneira, por maior que seja o esforço daquele professor ali, a gente observa que tem aqueles que têm uma revolta intrínseca. Então, esses é que precisam de mais atenção como fez esse professor aqui. E você tem que sorrir para ele, tem que vibrar. Eu acredito muito nesse envio de energias positivas. Eu conheci uma moça no presídio na parte de trabalho com argila que fazia coisas lindas na argila. É a forma que ela encontrava de colocar, de expressar tudo aquilo que ela tinha de bonito dentro dela. E esses trabalhos eram levados não sei para onde para serem vendidos e arrecadar o dinheiro para eles. Então, nós temos ainda, tinha na época, isso já tem acho que uns 20 anos, tinha na época esse trabalho de tentar aproveitar. No caso, foi no Talavera Bruce com a parte feminina. Então, a gente vê tantas ali que querem realmente sair dali, que estão realmente arrependidos. Então, gente, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar esses que precisam. Aqueles que dizem assim, eu não posso fazer nada porque eu estou aqui na minha casa, ele está lá no presídio, não há ajuda melhor do que a prece. É a prece que nos equilibra, que nos coloca em conexão com o divino, é a prece que faz com que nós mandemos energias positivas àqueles irmãos que ainda estão nas trevas ou que estão em sofrimento, porque nós, às vezes, rezamos muito, oramos muito pelos que sofrem, mas nos esquecemos de rezar pelos que fazem sofrer. Exato. Olha, Jonei, falamos nisso na semana passada no programa. Ah, é? Entendeu? A gente tem que orar por todos, não é somente por aquele que está sendo beneficiado, é por aquele que faz o outro sofrer, ele precisa muito para que ele continue. Precisa, precisa mais até do que o outro. Não é, Jonei? Jesus foi bem claro, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes que somos todos nós, não vamos esquecer, não vamos nos esquecer. Jonei, olha, o Almir de Anchieta, ele diz, quando os próprios pais procuram andar no caminho fácil, evitando as dificuldades, o filho também passa a ter essa atitude mental. Parabéns pelo programa, abraços a todos. Muito obrigada, Almir de Anchieta. É isso mesmo, Almir. Então, nós vamos percebendo que a família, quando a nossa irmã aí mandou a mensagem falando, como é que o professor, né, que está isolado, está assim. então, a família tem que apoiar o professor. Antes de chegar na escola querendo saber o porquê com o dedinho em riste, né, porquê que a professora chamou a atenção de seu filho, da sua filha, né, porquê que ele não tem esse direito, procurar saber o comportamento de seu filho, de sua filha. É conversar mesmo com o amor, é o diálogo com o amor. É o diálogo, porque os dois são auxiliares, ninguém, a doutrina nos diz que o acaso não existe. Então, se aquela família, aquele professor estão, né, na direção de um aluno, não é por acaso. Então, eles têm que se unir, procurar se entender para ajudar aquele aluno, né, a atravessar esse momento difícil e não colocar mais ódio, mais revolta, como muitos pais fazem em porta de escola, né, você vê hoje em dia os próprios alunos, meninas, brigando, se matando. Isso é o quê? Isso é falta de amor. Exatamente. Muitos pais não vão nem nas reuniões que a escola faz. Não vão, não vão. Jogam, o termo é esse, jogam, né, a responsabilidade da educação de seus filhos na escola, quando não é. É. Né, a escola tem sim que ajudar aquele aluno a desenvolver o seu potencial espiritual, intelectual, moral, né, é mais a responsabilidade da família, dos pais. É da família. Nós vamos ter aí essa semana, dia 12, dia da criança, onde tantas homenagens são feitas, né, às crianças, para que elas curtam, mas todo dia, dia da criança, como todo dia, dia do professor, dia do pai, dia da mãe, é uma data simbólica. Vem o dia do professor que vai cair num domingo, né, quantos professores, né, que passaram toda a sua vida lutando para, e com todo amor na sua profissão, abraçando, envolvendo as suas crianças que passaram como seus alunos, né, mas quantos estão ali revoltados, que não queriam, que não sabem ter essa paciência do professor da história, porque é preciso paciência sim. Assim como na evangelização, sempre falávamos para os nossos evangelizandos, para os nossos evangelizadores, principalmente para os evangelizadores. Quando o professor entra na sala de aula, seus problemas têm que ficar do lado de fora. Ali é ele e seus alunos para ajudar a crescer. É. Não é? Embora o professor tenha essa abstração, mas cada aluno traz os seus problemas e o professor está ali como mediador, né? Exatamente, exatamente. E hoje em dia fica também uma relação aluno, família, e a professora fica mais difícil que se a gente prestar atenção, todos querem seus direitos, mas ninguém quer os seus deveres. Direito, liberdade dá responsabilidade. É isso aí. Então, você não pode, né, liberar, ah não, cada um tem que fazer o que quer, não, nós vivemos em sociedade, nós temos que obedecer sim normas, temos direitos, mas temos também deveres que têm que ser cumpridos. Exatamente. Porque se não cumprirmos os nossos deveres, nós perderemos, né, os nossos direitos. E tudo dentro do padrão da ética, da boa educação. Tudo dentro do padrão. E eu devo dizer que o nosso horário está terminando, não é? Nós temos aí três minutinhos de programa, Juley. Eu quero muito agradecer a você, o carinho de atender o nosso convite, né, amiga de tantos colegas de faculdade. Como eu digo sempre, desde que eu tinha cabelo preto. Então, bota tempo nisso. Muitos anos, muito, mais de 40. Então, muito obrigada, Juley, eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais e as suas despedidas. Então, meus irmãos, é isso, nós devemos realmente procurar ser aquele multiplicador do amor, ser aquele mensageiro da paz, não só como professor, não só como aluno, não só como pai ou responsável. Estamos todos no mesmo barco, nesse barco maravilhoso, nesse planeta maravilhoso que é a Terra, com esse presente que Deus nos deu, que Jesus nos ajuda como governador do planeta, que nós procuremos através das nossas atitudes do bem, tornar a nossa convivência cada vez mais mais tranquila, mais serena aqui na Terra, não cobrando do outro, mas renovando as nossas atitudes, buscando sempre seguir a lei de amor que Jesus veio nos ensinar. Muita paz para todos e mais uma vez muito obrigado, Maria Helena, pelo convite. Leva o nosso abraço lá no pessoal da sua Casa Espírita, sua família, seu filho lindão que foi paciente, você está aqui hoje conosco, aos queridos ouvintes aí da nossa Rádio Rio de Janeiro, a gente sabe que todos estão aqui no nosso planeta Terra em busca de melhoria espiritual, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso, de que é um espírito em evolução. O que a gente deseja de coração é que todos que aqui estão possam refletir sobre isso e pensar nessa relação não só de professor aluno, não, de criança com mestre, né, dia 15, a homenagem aos professores, a todos, que todos nós no nosso dia a dia, como disse a Gilnei, o celular, ele vai trazer aquela e cacacá, mas o abraço juntinho é muito melhor, não é? Aquele aconchego que a gente recebe é muito melhor. Então, vamos abraçar mais. Olha, eu digo a vocês, nesse site do momento.com.br, tem uma mensagem sobre o abraço, que todas as vezes que eu leio eu me emociono de tão linda que é a mensagem. Procurem lá. Vamos abraçar mais, vibrar mais as coisas boas e quando dissermos bom dia para o nosso próximo, é aquele bom dia carregado de vibrações positivas, de vibrações de amor. É um real bom dia desejando para o próximo, não é, Gilnei? Isso é o mais importante. Então, estamos nos despedindo aqui, desejando a todos aí que é um feriadão, uma boa semana para todos com as comemorações com o equilíbrio, é claro, nas famílias, mas uma busca realmente da melhor educação, do educar para crescer. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro